Música Senhores, vamos aqui a mais um dos nossos projetos de vídeo estudando no CC Com a parte B do princípio fundamental da contagem, o nosso segundo vídeo sobre esse conteúdo A princípio vamos fazer o comentário dessas quatro primeiras questões E a seguir mais essas quatro O ideal é que você dê uma paradinha no carregue do seu vídeo e tente resolvê-las Senhores, dando uma lembrada mais uma vez aqui sobre o princípio Já que esse aqui é o nosso vídeo B sobre o princípio fundamental Vamos aqui O chamado princípio fundamental da contagem ou a regra do produto nos diz Se um acontecimento pode ocorrer por várias etapas sucessivas e independentes De tal modo que a etapa 1 venha a ser o número de possibilidade da primeira etapa O E2, o E2, o número de possibilidade da segunda O E3, o número de possibilidade da terceira e assim por diante Até o EK, que venha a ser o número de possibilidade da K-esma etapa O que é que se pode citar? Ele cita que o número de possibilidades do acontecimento ocorrer É dado pelo produto dos valores das etapas E1 vezes E2, etc. até vezes o EK Então, senhores, aí uma pequena lembrada sobre o princípio fundamental da contagem Vamos aqui aos nossos problemas Uma questão da Taubaté No instante existem 3 livros de história, 3 de matemática e 1 de geografia Então, temos um instante, uma prateleira distante com essa disponibilidade Se se deseja sempre um livro de história em cada extremidade Começando e terminando a arrumação Então, o número de maneiras de se arrumar esses 7 livros é Temos aqui as opções Senhores, vamos então aqui ao material disponível Nós temos, no caso, são 3 livros de história 3 de matemática e 1 de geografia Vamos supor a nossa prateleira Ora, a nossa arrumação sempre tem que começar com um livro de história E encerrar também com outro livro de história Senhores, vamos às possibilidades De fechamento de cada lacuna desses nossos livros Ora, vamos começar de lá para cá Em relação aos livros de histórias Nós temos 3 Quer dizer, qualquer um deles pode vir a ocupar a primeira lacuna Então, temos 3 possibilidades para a ocupação da primeira lacuna Vamos a fechar nossa arrumação Tem que acabar sempre com o livro de história Conforme a citação do nosso problema Então, senhores, já temos um aqui Ficamos com duas possibilidades para fechar Ok? Então, já usamos, no caso dos livros que se tem São 3 de história, 3 de matemática e 1 de geografia 7 livros Dispomos, então, dos 5 Para fechar a nossa arrumação Então, senhores, temos 5 livros Para condicionar a possibilidade da etapa intermediária Aqui, essa no caso inicial Se usarmos o outro livro de história aqui Ficamos, então, com 3 de matemática e 1 de geografia para as 4 4 possibilidades Vamos, então, aqui para 3 Chegamos a 2 Então, finalmente, senhores, há uma possibilidade Essas são as possibilidades Digamos, para se fechar cada lacuna existente na nossa estante Agora, senhores, para determinarmos quantas são Usamos o princípio Tomamos os valores dos eventos ou das etapas Então, a etapa 1 valendo 3 A etapa 2, 5 A etapa 3, 4 possibilidades ou 4 A etapa 4, valor 3 5, 2 6, 1 E o 7 2 possibilidades ou 2 Então, senhores, vamos tomar os valores numéricos Para usar o princípio, é só você multiplicá-los Multiplicá-los entre si Chegamos, então, senhores, a 720 maneiras O número de maneiras de arrumarmos esses livros Começando por um livro de história Terminando por outro livro de história A opção correta é a A Senhores, vamos aqui à segunda questão Num jogo de loto De uma urna contendo 90 pedras numeradas de 1 a 90 Quatro pedras são retiradas sucessivamente Quer dizer, uma após a outra Vamos tirar quatro pedras É um jogo do bingo, né? O número de extrações possíveis Tal que a terceira extração seja sempre 80 Será Então, nós vamos, em outras palavras, senhores Fazer uma sequência Em que o 80 sempre esteja no terceiro lugar Digamos assim Dessa sequência Então, senhores, vamos considerar aqui o seguinte Elementos disponíveis São as 90 pedras do nosso jogo De 1 a 90 Senhores, o nosso problema é formar uma sequência, digamos Em que o terceiro elemento seja sempre 80 80 deve estar sempre ou ser sempre aqui na terceira extração Olha, senhores, se esse aqui sempre está na terceira extração Nós consideramos isso aqui Uma exigência do problema Uma restrição do problema Então, nós vamos considerar que como Dentre as 90 pedras Nós temos apenas uma possibilidade de ocupação na terceira Que é sempre 80 Mas Ficamos com quantas possibilidades para a primeira extração Das 90 ou 80 estando já aqui, digamos Necessariamente Nós temos 89 possibilidades Para a primeira lacuna Se já temos a condição de duas em jogo Ficamos com 88 E, finalmente, senhores, na quarta extração 87 Para, então, você determinar O número de sequências Que você pode usar Ou chegar A 83ª extração Vem ser só o princípio fundamental da conta E valendo os valores 89 vezes 88 Vezes 1 Vezes 87 Chegamos, então, senhores A 681.384 possibilidades de sequência Com 80 ocupando a terceira posição Ou extração Nesse nosso jogo Senhores, vamos aqui mais uma No acidente automobilístico Após ouvir várias testemunhas Concluiu-se que a placa de veículos Vamos considerar placa Ou cada placa Formada com duas letras e quatro dígitos Possuindo duas vogais distintas E quatro algarismos diferentes Sendo dois O dígitos das unidades O número de carros suspeitos É Então, senhores, houve um acidente Em que o veículo foi embora E, devido à condição das testemunhas Os técnicos chegaram a concluir que Cada placa, no caso, deve possuir Duas vogais distintas E quatro algarismos diferentes Sendo dois o dígito das unidades Temos como disponibilidade de elementos As vogais Em número de cinco E os algarismos diferentes Assim como as vogais De zero a nove Senhores, a nossa estrutura de placas Vamos aqui às letras primeiro Temos aqui Vogal e vogal para o caso Em termos da primeira vogal Senhores, se são cinco vogais Nós temos para a primeira lacuna Cinco possibilidades Como elas são distintas Nós temos para a segunda lacuna Das vogais Quatro Terminamos ou concluímos A condição, digamos Das lacunas das letras Vamos para os algarismos Ou os dígitos Em relação aos dígitos São quatro diferentes Só que o dois encerra Está sempre aqui nos algarismos das unidades Então, senhores, em relação aos algarismos das unidades Nós temos quantas possibilidades entre eles Apenas uma, que é o dois Então, uma possibilidade Senhores, o dois está amarrado aqui Se são algarismos diferentes Nós temos três opções Ou seja, dos nove que ficaram Que é, com exceção, dois Ficamos, então, com nove Para começar Diferentes Passamos até oito Na segunda lacuna Na terceira lacuna A ser preenchida Sete possibilidades Senhores, então, estas são as possibilidades Das suspeitas, digamos assim Frente aos algarismos Cinco vogais Duas a duas diferentes Uma a uma diferente, nós dizemos E algarismos todos diferentes Terminados sempre por dois Senhores, para concluirmos o problema Vamos usar o princípio O evento um, o evento dois Nós temos os seus valores E assim como esses outros quatro Ou seja, os seis eventos Serão preenchidos por quem? Pelos valores correspondentes Das possibilidades E aí, senhores, pelo princípio fundamental Vamos multiplicar esses valores Entre si Chegamos a 10.080 carros suspeitos Nesse nosso acidente A opção correta é a ser Uma da fundação de Redutores e Vargas Usando os algarismos 1, 3, 5, 7, 9 Existem x números De quatro algarismos De modo que pelo menos Dois algarismos sejam iguais Então, com esses números Vamos ter que determinar Esse valor de x Que é constituído de que X números de quatro algarismos Que no mínimo dois sejam iguais Qual o valor desse x É o nosso problema Senhores, vamos estruturar O cálculo do x Da seguinte forma Para chegarmos ao valor do x Vamos, a princípio Calcular todos os números Com quatro algarismos Em seguir, fazer uma diferença Com aqueles números Com quatro algarismos diferentes Se temos o todo Tiramos os algarismos diferentes Vamos ficar com quem, senhores? Com aqueles que possuem Pelo menos dois algarismos Que sejam iguais Bom, para então Começarmos o problema O que temos como disponibilidade O que ele oferece Os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9 Senhores, situação inicial Todos os números com quatro algarismos Que podemos escrever Com esses aqui 1, 3, 5, 7 e 9 Em outras palavras, usando cinco algarismos Senhores, não temos nenhuma restrição Digamos aqui para o início Unidade milhar Então, vamos ter aqui Quantas possibilidades Entre os cinco oferecidos Cinco Como pode haver repetição Que são todos eles Temos também cinco Para a próxima casa Ou ordem, melhor dizendo Também cinco Também cinco Ou seja, senhores Quantos números nós podemos escrever Com quatro algarismos Usando 1, 3, 5, 7 e 9 Vamos usar o princípio Em cada condição de evento Usar sempre a possibilidade de cinco E aí, senhores Multiplicando 5 vezes 5, 25 Vezes 5, 75 Vezes 5, 625 É a quantidade De todos os números Com quatro algarismos Formado com 1, 3, 5, 7 e 9 Bom, senhores Vamos à segunda etapa Nós já sabemos que Todos é o 625 Agora vamos À segunda etapa do problema Números com quatro algarismos Sejam diferentes Senhores, quatro lacunas Só que agora não vai haver repetição Dentre esses Primeira lacuna Sem nenhuma restrição Para nenhuma delas E aqui é 1, 3, 5, 7 e 9 Então, para a primeira lacuna Nós temos cinco possibilidades Como são distintos Diferentes Para a segunda lacuna Ou segunda ordem Nós temos quatro Aí vamos em ordem decrescente Né, senhores Que vamos matando aqui Já temos aqui Digamos, se usarmos o 1 E o 3 Ficamos com quatro Quantas possibilidades Para a penúltima lacuna Dos algarismos 3, né Se usarmos aqui Por exemplo O 5 Ficamos com o quanto Para o final Com duas Senhores Temos então aqui As possíveis possibilidades Para o caso O que vamos fazer Então O princípio deles Né, senhores O princípio fundamental Da contagem Vamos ficando Então a depender De 5 Vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 Vezes 2 Repetimos 5 Vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 Multiplicados Entre esses senhores Chegamos então A 120 Então para você Determinar o valor de x Vamos fazer A diferença Entre quem O total Que fizemos há pouco Todos eles É o 625 Menos Aqueles com os algarismos Diferentes E nos fornece Quem, senhores Os 505 Que são os algarismos Citados Ao pedido do problema Que sejam no mínimo Dois iguais Opção correta Opção A Senhores Vamos a uma Da Universidade Federal De Minas Gerais Qual é o número Total de inteiros C positivos Que podem ser Formados com os números 1, 2, 3 e 8 Se nenhum algarismo É repetido De nenhum inteiro Vamos formar números Com esses 4 algarismos Na condição De nenhum C Nenhum possuir Repetição de algarismo Agora, senhores Aqui um cuidado Para você chegar lá Ele não citou esses números Com quantos algarismos Então vamos ter que considerar O que? Como não foi dada A quantidade de algarismos De cada número Devemos considerar Todas as possibilidades Ou seja Em relação a criação De números Com um algarismo Números com dois Algarismos Com três E finalmente com quatro E todos eles Sempre na condição De algarismos diferentes Então vamos formar O seguinte Disponibilidade São os quatro Algarismos dados Senhores Primeira situação Vamos determinar O denominado de A O número O conjunto Formado com todos os números Com um algarismo apenas O senhor não tem problema Com o nosso A Vai ser o unitário 1 Aliás o 1 O elemento 1 2, 3 e o 4 Ou seja O nosso conjunto A Possui quantos elementos? Quatro elementos Ou seja Com 1, 2, 3, 4 Nós podemos escrever Digamos Quatro números Com algarismos diferentes Senhores A situação B O conjunto B Vem a ser numerado Por quem? Por números Com dois algarismos diferentes Então senhores A situação B Unidade dezena Então nós temos Quantas possibilidades Aqui digamos Para as dezenas Temos quatro algarismos Quatro possibilidades Para a criação Do número De números Com dois algarismos diferentes Se temos quatro algarismos Se usarmos por exemplo Um nessa primeira lacuna Não podemos repetir Então três possibilidades Para fechar aqui as dezenas Senhores Para determinar O número de elementos Do conjunto B Fazemos o princípio Em cima das possibilidades Três e quatro e três Então quatro vezes três Doze Temos então Nosso conjunto B Com doze elementos Então já vamos guardando Elementos com números Com um algarismo Em número de quatro Com dois algarismos Em número de doze Senhores Vamos agora A terceira situação Denominante conjunto C Possíveis números Com esses quatro Que sejam diferentes Formados com três algarismos Então vamos As centenas Nós temos Quatro possibilidades As dezenas Vamos possuir Três possibilidades Já que não pode haver repetição E finalmente as unidades Temos duas possibilidades Senhores Usando o princípio Matamos o número De elementos do C Quatro vezes três Vezes dois Ou seja Temos condições De construir Vinte e quatro Elementos Para o conjunto C Então vamos Vamos mais lá Acrescentar mais o quatro Já valendo O N de A Quatro O N de B Doze O N de C Quatro Quarta situação E última Algarismos Números Com quatro Algarismos Diferentes Então agora Senhores Nós podemos trazer Para a primeira lacuna Quatro possibilidades Para a segunda No caso Três A próxima lacuna Duas possibilidades Já que são diferentes E finalmente Uma Senhores Na casa das unidades No caso Ou seja O nosso conjunto D Vai possuir No caso Quantos elementos Quatro Vezes três Vezes dois Vezes um Mesmo processo Dos anteriores Chegamos também Senhores A vinte e quatro Então para você determinar Quantos elementos Possui Quantos números Melhor dizendo Possuem As condições De formar Com essa estrutura Enunciada Vem ser quatro Para os com um Algarismo Doze Para os com dois São vinte e quatro O número de algarismo Com três Números com três Algarismos Finalmente vinte e quatro Mais uma vez Com quatro algarismos Adicionados Dá vinte e sessenta e quatro Opção do problema Opção C Senhores Vamos aqui Uma da nossa UFC Seja A O conjunto Dos números Inteiros Positivos Divisivos Por quatro E de cinco Dígitos Conjunto A É numerado Por Teiros positivos Que são Divisivos Por quatro E formados Com cinco Dígitos Tomados Por esses Algarismos Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sendo N O número de elementos Desse conjunto A É pedido Para você Determinar O número de elementos Desse conjunto Por trinta e seis Senhores, então Vamos ter que matar O N primeiro Para fazer essa divisão Temos aqui as opções E um detalhe De lembrete Que quando é que o número É divisivo por quatro É quando ele possui Terminação no mínimo Em dois zeros E os dois últimos Ou então Os dois últimos Algarismos Terminando o número Nós temos Um número Divisivo por quatro Por exemplo Mil duzentos e quarenta e oito Quarenta e oito Divisivo por quatro Três mil oitocentos e dezesseis Quis mil trezentos e quatro São números Que são divisivos por quatro Pois a sua unidade dezena Forma um número Divisivo por quatro Então, senhores Vamos fazer o seguinte Primeiro Vamos aqui Os elementos disponíveis Conforme a citação Do problema de um a seis Vamos determinar Quantas terminações São divisíveis por quatro Formando com esses números Então, senhores Aqui vamos fazer o seguinte Vamos considerar Essa primeira numeração As laconas das dezenas E essas últimas aqui No caso, os mesmos elementos Lógico Os elementos Formando as unidades Senhores Com um amarrado Digamos assim Podemos ter que terminação Que seja divisível por dois Por quatro O doze E também o dezesseis Então, já temos Duas terminações Que são divisíveis por quatro Estamos aqui A determinar primeiro As terminações Divisíveis por quatro Bom Com o um Não temos mais Vamos ao dois Com o caso Dois, senhores Nas dezenas Só temos o vinte e quatro Que é divisível por quatro O vinte e um Não é o vinte e dois E assim por diante Vamos ao caso três Com o três Nós temos a formação Trinta e dois E a trinta e seis Então, amarrando aqui o três Nós temos duas terminações Divisível por quatro Caso quatro Nós temos apenas uma Né, senhores É o quarenta e quatro Vamos amarrar o cinco Na dezena Então, agora nós temos O cinco dois E o cinco seis Formamos, então, duas terminações Divisível por quatro Finalmente, senhores O caso seis Nós temos o sessenta e quatro Ou seja, senhores Nós temos condições Com esses elementos dados Condições de fazer Ou concluir Nove terminações Que são divisível por quatro Bom Vamos, então, aqui, senhores Já com as terminações Concluir o problema Nós temos aqui Cada número é formado Por cinco dígitos Olha lá Pode haver repetição Que ele não citou, né E, no caso, vamos amarrar Uma delas Para a gente ter condição De concluir o problema Vou supor Com as novas terminações Que temos Vamos supor Que seja amarrada A terminação doze Tá Olha só Com doze amarrado Nós temos aqui Em termos dessa restrição doze Nós temos quantas possibilidades Para as dezenas Uma possibilidade E temos também Uma possibilidade Para o número Que é formado Por cinco dígitos Agora, senhores Dentre os oferecidos Qualquer um deles Pode vir para cá Começando o número Com cinco algarismos Então, quantas possibilidades são? Seis Ele não restringiu nada Quantas para a sequente? Também seis Não tem restrição Quantas para a final? Seis Então, senhores Com a terminação doze Apenas com a doze Nós temos Quantos números Com essa situação? Para isso Vamos usar o princípio Tomar as possibilidades Multiplicá-las Chegamos com a terminação doze Com duzentos e dezesseis Senhores Mas só Ou apenas com a doze Nós temos nove terminações Então, vamos matar o A, né? Número de elementos do conjunto A Vamos fazer o quê? Para determinar o nosso N Vamos tomar o duzentos e dezesseis E multiplicar pelo número de terminações Que no caso é em número de nove Chegamos a mil novecentos e quarenta e quatro Senhores O nosso pedido O pedido do nosso problema É N por Trinta e seis Que é o valor do nosso N Para concluir Vamos tomar esse nove Mil novecentos e noventa e quatro Dividido por trinta e seis Chegamos a cinquenta e quatro A opção correta A Se sim, senhores Nas nossas aqui Nosso colégio possui cinco portões De quantos modos o CC pode estar aberto? Cinco, dez, cinco, trinta e dois, trinta e um Então, senhores Nós temos elementos disponíveis São os nossos cinco portões Ora Vamos supor Situação aberta Para um portão Estar As duas possibilidades de um portão Ele está aberto Ele está fechado Então, para cada lacuna dessas Nós vamos ter o que? Para cada portão desses Duas possibilidades Ou aberto Ou fechado Claro Pronto Aqui nós temos as possibilidades Para cada portão Digamos, para cada ocorrência de portão Cada possibilidade de portão Cada um deles individualmente Bom Para então chegarmos a concluir o problema Vamos tomar as possibilidades Multiplicá-las entre si Dois, 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 cinco vezes Chegamos a trinta e dois Você ia correr para cima do São D, né, senhores? Aí, cuidado, né? Porque dentre essas O que vai acontecer? O CC tem que estar aberto Porque você faz menos um Porque dentre essas trinta e duas, senhores Há uma possibilidade de todas as portas Estarem fechadas Ou todos os portões estarem fechados Então, senhores Cuidado com esse tipo de problema Você tem que deduzir Uma condição Porque a situação é aberta Então, situação aberta Pelo menos uma deles Deve estar aberta Então, trinta e um A opção correta do problema E a opção é Senhores, vamos a mais um do CC De quantos modos Uma das equipes da Expo CC Nossa Feira de Ciências Pode pintar sua bandeira Com cinco faixas verticais Se dispõe de quatro cores E sendo que cada faixa É pintada de uma só cor E duas faixas vizinhas Não são pintadas de mesma cor Então, senhores Vamos ver aqui o que se tem Temos, no caso, digamos Quatro cores Vamos supor vermelho, branco, azul e preto As cores que a nossa Uma equipe possui Senhores, vamos supor aqui As faixas verticais Então, vamos aqui As possibilidades de opção Então, nós temos Para a primeira faixa Podemos tomar qualquer uma delas Então, vamos dizer Aqui as faixas Primeira opção de faixa Nós temos quatro possibilidades Vamos dizer que se tem A pintada essa primeira faixa De vermelho Senhores, será que o vermelho Pode se repetir Digamos, na faixa 2 Negativo, né? Porque ele cita que duas faixas vizinhas Não podem ser pintadas De mesma cor Então, se o vermelho está aqui Na primeira Não pode ser repetido Na segunda Então, senhores Nós temos aqui Três opções de escolha Dentre as quatro cores Vamos supor Que tenha se escolhido o branco Tudo bem Então, o branco Está na segunda faixa Ele pode repetir isso Na terceira? Não Porque, voltamos a citar As faixas vizinhas Não podem ser de mesma cor Então, senhores Quantas possibilidades? O vermelho vai votar o jogo, né? Só não pode ser branco Então, três possibilidades Vamos dizer Que tenha se escolhido O vermelho Pode? Pode Porque não são vizinhas, né? Bom Voltou quem para cá Para a opção de escolha O branco, né, senhores? O branco entrou na jogada Então, três possibilidades novamente Vamos dizer que você tenha escolhido o azul Quantas ficamos, então, para o final? Se escolhemos o azul Só não pode ser a última faixa azul Mas qualquer uma delas pode ocupar Vamos supor aqui Mais uma vez Três Então, vamos ver o preto fechando a história Bom, senhores Então, de quantos modos a equipe pode pintar Fazer a pintura de sua bandeira? Nós temos, então, as possibilidades É só multiplicá-las entre si Chegamos a 324 opções, né? De pintura para essa bandeira A opção correta do problema é a ser Bem, senhores Não mais deixamos essas questões Essas primeiras seis Para vocês fecharem o gabarito E bem como mais essas cinco Vocês fecharem o gabarito Gente, não mais Valeu, bons estudos Um abração e até a próxima Tchau